Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras. Eu me inscrevi também para justificar o meu voto contrário ao projeto de lei apresentado pela vereadora Leila do Flamengo. Eu não quero repetir todos os argumentos que já foram utilizados, mas, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nós aprovamos um projeto ilegal. O projeto de lei nº 52, no seu artigo 1º, diz, fica criado o projeto Bairros Populares no município do Rio de Janeiro. Parágrafo único. Esse projeto tem a finalidade de reassentar as famílias oriundas de favelas que forem removidas. Bom, se nós lermos o artigo 429 da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte. A política de desenvolvimento urbano respeitará os seguintes preceitos. Inciso 6, urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas da área ocupada impõem o risco de vida aos seus habitantes. Hipótese em que serão seguidas as seguintes regras. A, laudo técnico do órgão responsável. B, participação da comunidade interessada e das entidades representativas na análise e definição das soluções. C, reassentamento em localidades próximas dos locais da moradia ou do trabalho, se necessário o remanejamento. Ou seja, uma família só pode ser removida pela lei se houver risco de vida. Eu não consigo imaginar uma favela no Rio de Janeiro em que ela esteja inteiramente. Todas as moradias colocadas em situação de risco e risco eminente. Quando a gente aprova um projeto de lei que tem como objetivo reassentar as famílias oriundas de favelas que forem removidas, sem estabelecer os cuidados, os cuidados que têm que ser feitos e os critérios que têm que ser utilizados para a remoção, na verdade nós estamos aprovando um projeto de lei que tem como objetivo banalizar as remoções, tratar as remoções como se fosse algo normal e corriqueiro. E eu quero dizer que eu gostaria muito que o prefeito Eduardo Paes vetasse esse projeto de lei. Mas eu não acredito que o prefeito Eduardo Paes vá vetar esse projeto de lei. Porque esse projeto de lei, ele vai exatamente no espírito da ilegalidade que o prefeito vem repetindo sistematicamente. O prefeito Eduardo Paes, na sua campanha eleitoral, dizia que ia acabar com o tabu da remoção. Só que o prefeito Eduardo Paes esqueceu que ele tem que respeitar as leis. Não existe um tabu da remoção, existe uma ilegalidade da remoção que não seja para preservar a vida das famílias. Desde que tomou posse, o prefeito Eduardo Paes já removeu mais de 66 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 66 mil pessoas. E eu duvido, eu não vi nenhum caso em que o artigo 429 da lei orgânica tenha sido respeitado. Que famílias sejam removidas só por conta de ameaça à vida. E que no caso dessa remoção sejam cumpridos esses três critérios. Ou seja, nós estamos, mais uma vez, dando carta branca para o prefeito seguir violando os direitos fundamentais dos moradores da cidade do Rio de Janeiro. Lamentável que, mais uma vez, essa Câmara Municipal tenha adotado uma atitude antipovo. E sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, eu quero dizer o seguinte. Não tem diferença nenhuma dos condomínios do projeto Minha Casa Minha Vida, dos condomínios criados durante a ditadura, no projeto da Aliança para o Progresso, quando se construíam condomínios em locais ermos, sem escola, sem esgoto, sem transporte. A maioria dos, tirando um ou outro que fica em triagem ou da freicaneca, os projetos da Minha Casa Minha Vida ficam no meio do nada. Tira as pessoas de perto de onde elas construíram a sua vida e coloca as pessoas nas periferias. E o projeto Minha Casa Minha Vida, ele tinha que ser utilizado para reduzir o déficit habitacional na nossa cidade. E não para ficar removendo pessoas que já têm moradia, só que pessoas que moram em locais onde a especulação imobiliária tem interesse. Então nós temos vários problemas de ilegalidade e de falta de respeito com o trabalhador e com a trabalhadora, tanto na aprovação desse projeto de lei, como na execução do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. Família já denunciaram que foram removidas para conjuntos com milícia, que saíram de territórios onde tinham liberdade e hoje são colocados em território onde tem que se submeter às regras e ao pagamento de taxas das milícias.